Olá pessoal, boa tarde para você que está conosco no portal omunicípioblumenau.com.br A maior audiência do Vale está começando mais uma edição do programa O Município Esportes, destacando o esporte da nossa gente, da nossa terra E hoje em pauta o Clube Centenário, Clube Náutico América 102 anos de conquistas, de glórias E nós vamos hoje entrevistar o presidente eleito, o advogado Renato Gettner Ele está conosco para falar sobre os desafios, as prioridades da próxima gestão A partir de agora, aqui no Município Esportes, vamos falar claro do prédio Esse prédio, sai ou não sai, vai ser concluído ou não vai? Essa construção interminável Enfim, com um nó que precisa ser desatado no judiciário A gente vai falar sobre isso também Falar sobre a programação, o calendário de atividades do Clube Náutico América Tudo isso e muito mais a partir de agora Renato, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui Obrigado, eu que agradeço o convite Fico honrado E fica aí um abraço a toda a tua equipe E também a audiência A audiência que a proposta Líder em audiência Disparada Saiu o resultado agora aí, olha, está atropelando Então a maior audiência do Vale E aquele volume expressivo, os 3 milhões de acessos mês Atropelando A gente agradece também a nossa audiência Renato, e aí? Você reassumiu agora o compromisso de ficar à frente mais um mandato Tocando o Clube Náutico América É paixão, é amor, é vontade, é um propósito de vida? É, é uma paixão, na verdade É uma paixão A gente acompanha o clube há muito tempo E com a minha aposentadoria Eu me aposentei pelo Banco do Brasil Eu era do quadro jurídico do Banco do Brasil A gente traz que eu sou advogado Então me aposentei em 2015 E retornei, definitivamente O imóvel aqui de Blumenau E joguei âncora Joguei âncora e fiquei aqui E tinha prometido para a minha esposa Não ficar mais à frente de nenhum desses projetos Que eu ia acompanhando Porque quem gosta e ama o esporte Principalmente a modalidade que pratica Eu pratico o remo Então, acaba se envolvendo E tem pessoas que não conseguem ver aquela bola picando Ela tem que ir lá e resolver Eu tinha prometido Me aposentei, vou chegar em Blumenau Vou ficar quieto Mas a gente vê Muita coisa possível de ser resolvida Muita coisa possível de ser conduzida E logo a gente quer botar a experiência Que a gente acumulou Durante anos Durante anos Então, a aposentadoria em 2015 Me retornei definitivamente E fui abraçando desafios E tive a honra De ser eleito Guardo isso com muito carinho De ser eleito No dia do centenário Dia 20 de outubro de 2020 Renato, você falou o seguinte agora Que quando a gente vê que tem coisas que podem ser resolvidas A gente vai lá e assume mesmo A gente assume o compromisso Se envolve E agora, olhando para frente No planejamento dessa sua segunda gestão Quais são as coisas possíveis de ser resolvidas? Quais serão os grandes desafios e as prioridades do seu segundo mandato? A experiência de uma gestão A gente consegue identificar valores Então, nós vimos que Ali no Clube Norte com América Com uma tradição de 100 anos Muitos querendo ajudar Muitos querendo participar Mas estavam um pouco Vamos dizer assim Dispersos Então, a grande Digamos assim A grande virada Virada de chave Foi identificar valores E trazer Convidar Pessoas que queriam realmente Estavam ajudando De uma forma Assim Ocasional Nós trouxemos para a equipe E formamos uma equipe Com a experiência Dos que já foram presidentes Muito importante Tivemos aí Presidentes Que deixaram um grande legado Então, juntando A experiência Dos antigos presidentes A força Desses novos E aí Eu ressalto Um detalhe importante A grande girada de chave Foi os pais dos atletas Que se agruparam Se envolveram E ali está a força A força do América hoje Claro, temos a diretoria Isso, mas Esses pais se uniram Até fizeram ali uma associação Que não existe Essa associação É só um nome APA Amigos e pais do América Formaram ali um grupo E realmente Essa é a grande força Que impulsionou Que impulsionou Então, essa mudança Só foi possível Com o grupo Com a equipe Ali eu estou só Passando a bola Na verdade A minha ideia é essa Passa a bola E os desafios? Grandes desafios Grandes desafios Temos uma questão estrutural Então, assim O América pode mais? Pode A cidade comporta Essa modalidade esportiva? Comporta Temos material humano? Temos Mas tem uma questão de estrutura E a estrutura Não é maior Por conta das limitações Do prédio E é aí que é o grande ponto O grande desafio É o grande desafio É o grande desafio E hoje Antes de adentrar Na questão jurídica Que é o embargo judicial Do prédio Vamos colocar um desafio Que para nós É Na verdade Para ontem Estamos com isso Como diz No popular Atravessado na garganta Que é A acessibilidade Acessibilidade Por conta do embargo Não podemos fazer Muitas Obras No prédio Mas no entorno Do prédio Nós queríamos Queremos Deixá-lo acessível Porque nós temos Atletas De 8 10 anos Mas também temos Atletas de 70 80 anos E nesse meio Do caminho Claro Temos atletas de equipe Temos a equipe Que representa Blumenau Nos jogos abertos Então temos A elite Mas Nesse Nessa grade De atleta Nós temos Os paratletas O paradisporto O paradisporto Que aí tem Dois aspectos Que depois eu posso comentar Que mostra Muito a força De Blumenau Em relação ao esporte Mas Eu acredito Com maior acessibilidade No entorno Do prédio Calçada mais larga São demandas Que envolvem Rampas E etc A gente Vai atrair mais atletas Hoje Entre atletas Da equipe profissional Da equipe que representa Blumenau Nos jogos abertos Alunos Terceira idade E atletas Do paradisporto São Quantas pessoas Que vivem O clube náutico Comédia Olha Hoje Nós consideramos Por conta dos horários Que nós estamos Mapeando Em torno De 60 pessoas 60 pessoas Aumentando um pouco Estacional Verão Aumenta Inverno Diminui Mas assim A gente sempre Calcula isso E esse parâmetro Não existia E nós tivemos Que ter um parâmetro Até por conta Da época Da pandemia Que havia uma limitação De pessoas ali Então Nós mapeamos O fluxo De atletas E não são só Atletas Esses que competem Nós temos ali Aquele atleta Que nós estamos Chamando hoje De fitness É a galera Que vai lá Quer só Fazer Aquele esporte Curtir a natureza Porque o nosso esporte É na água É no rio Ao ar livre E poucas pessoas Conhecem Blumenau A partir do rio É uma visão Totalmente diferente É outro olhar E quem vai Acaba se apaixonando Então tem essa galera Que vai ali Para desfrutar Do esporte Para desfrutar Da saúde Que o esporte Envolve O remo Ele tem Como resultado Muita saúde Mas não está disposta A participar De competições Está ali Para uma outra Um outro propósito Então Tivemos que mapear Toda essa Galera E chegamos Nessa média De 60 pessoas Muito bem Então uma das prioridades Acessibilidade Tornar o local Mais acessível Muito bem E a questão do prédio A gente precisa falar Existem já Algumas vitórias Do Clube Náutico América na justiça Mas em 2021 O judiciário Voltou a determinar A demolição Do prédio Em 2021 E o América Com sua equipe Jurídica Está recorrendo A decisão Tentando derrubar Essa determinação Como é que está Em que pé está Essa questão Eu até Outro dia Conversando contigo Presidente Tu me dizias Que Tu demonstravas Confiança E que ainda Esse ano É possível O Clube Náutico América Dá uma Dá uma Conseguir Uma importante Vitória na justiça E dar Um importante Passo Para resolver Esse embrólio Interminável Para poder Dar sequência A construção Essa é Realmente A expectativa Para esse ano Muita Expectativa Eu Coloquei Como pontos Alguns Pontos Toda gestão Tem que ter Algum norte Tem que ter Algum norte Tem que ter Alguns parâmetros Um deles É essa questão Não é por causa Da minha experiência Eu digo Estou aposentado Pouco lido No judiciário Mas Tendo essa bagagem É evidente Que tem um olhar Totalmente diferente Para a questão Então assim Eu coloquei isso Como Destaque Na busca De resultados Mas eu poderia Apenas fazer Um esclarecimento Que é Assim O grande público E aí não é só O Blumenauense É turista Enxerga um prédio Um esqueleto De um prédio A primeira impressão Que dá É que aquilo Está condenado A obra Está condenada Porque vai cair Porque tem problemas Estruturais Porque alguma coisa Isso não existe Isso não existe E nunca existiu O embargo É um embargo Ambiental Ambiental Questão ambiental É uma questão ambiental E é a distância Do prédio Em relação ao rio Eu sei Que quem escuta E quem Participa de conversas E debates Não, mas espera aí Metade do Blumenau Está próxima do rio Prédios que foram Construtidos recentemente Estão mais perto do rio Eu prefiro não entrar Nesta seara Para tentar dizer Porque o prédio América É que é o É uma justiça Que vale para o América Mas é uma justiça Que não vale Para outros prédios Eu prefiro falar Só do América Mas é importante A gente lembrar Bom, o que está se discutindo? A distância do prédio Do América Onde ele foi construído Em relação ao rio Ele está a menos De 100 metros Do rio E outros tantos prédios Que vieram depois Do América Também estão bem Bem mais perto do rio É Mas conseguiram A sua conclusão É, mas enfim Eu prefiro não adentrar Nesta seara E falar só do América Porque o América Está ali há 100 anos Isso Então assim Era Os mais antigos sabem As fotos históricas Mostram Que ali tinha Uma sede Do América De madeira E vamos lá Fundação Obrigado Fundação 1920 Quando chegou em 1970 Por ocasião Do cinquentenário Ó Se nós estivéssemos lá Nós também teríamos Feito pressão No cinquentenário Para mudar a sede Enfim Renovar Essas datas Marcantes Elas impulsionam isso Então Dá para entender O movimento Que se tinha na época Para uma sede nova Sem recursos Etc Etc Surgiu essa proposta Que é uma permuta Então Ali o imóvel O terreno Vamos chamar de permuta Que não é bem assim A configuração Mas Em outras palavras Bem popular O clube entrou Com o terreno E a construtora Prometeu Além do prédio Que ela ia edificar Uma sede Por América Por América Então Falando assim Nós conseguimos Mostrar para o público Que quando a gente olha Aquele prédio Caminhando ali Pela Rua 15 Ou vindo ali Pela Rua das Palmeiras Do lado da Prainha Do outro lado Da Prainha Dá para se ter uma noção Que tem algo Debaixo do prédio Mas ali Dá 15 Não dá Tu não vê Porque A 15 A altura Da 15 Para o Rio Então É nesse É nesse Subsolo do prédio Que está o clube Assim como Um subsolo É, mas um subsolo De três andares Certo? Então assim O projeto Foi muito bem feito Para que dali Resultasse um clube Para o América Então assim Primeiro Isso Lá nos anos 70 Tivemos ali Alguns embargos Naquela época Por outras questões Aí Houve falência Do empresário Massa falida Tudo isso está resolvido Tudo resolvido Em 2008 Reiniciando a obra É que surgiu O embargo ambiental Aí é que entra Então a nossa história Hoje O embargo É ambiental Porque Entendeu O representante Do Ministério Público Medindo Que ali E de fato Ele está a menos De 100 metros Do Rio Mas ali É uma área urbana É uma área urbana Consolidada Que se chama Enfim Tem uma série De aspectos Que diferenciam Aquela área De uma APP De uma típica APP De qualquer sorte O processo continuou O processo continuou Então E já houve Uma sentença De demolição Que conseguimos Reverter Derrubar Reverter Perante o tribunal E tudo isso Corre na justiça federal Então E o tribunal Federal É a quarta região Que é em Porto Alegre Qual foi o argumento Principal que a América Conseguiu sustentar Que Reverteu Lá naquela época É que Não havia perícia Não havia perícia Não havia perícia Então O processo retornou Para Blumenau Para que se Realizasse perícia Então as perícias Foram feitas E o que que disseram as perícias Qual o resultado delas Olha Nenhuma Nenhuma Concluiu Pela demolição Nenhuma perícia Olha Olha só pessoal Nenhuma perícia Concluiu Pela demolição Então assim É Ou É Em resposta A pergunta Por exemplo Um dos quesitos A continuidade Causa Impacto ambiental Sim Toda obra Causa algum impacto Ambiental Mas a própria perícia Concluiu Maior impacto Vai ter a demolição A demolição Causaria mais impacto Mais danos ambientais Mais danos ambientais Mas As perícias foram feitas E a despeito Do resultado das perícias Houve uma nova sentença De demolição Essa sim Agora em 2021 Cujo recurso Foi julgado Agora No final do ano De 2022 E aqui eu quero apenas Fazer um Um adendo Acrescentar A tua informação De que o América Está lutando Com a sua equipe O América Não está sozinho Porque o processo Corre contra Outros Outros réus Outros réus Outras entidades Então nós temos A construtora Que é interessada Que é interessada A prefeitura Que autorizou a obra Que autorizou a obra Então vamos falar Dos três principais E nessa sentença Excluiu todos os outros Eram oito Sete Oito E ficamos Vamos falar só Desses três Que eram os principais E que agora continuam A construtora O clube E a prefeitura A prefeitura Com o seu corpo jurídico Extraordinário Atuante Competente A construtora Também Representada Pelo seu corpo jurídico E o América Também No caso do América É o escritório Do doutor Angelito Barbieri Não Angelito Barbieri É do prédio Da construtora Da construtora E do América É Sérgio Sérgio Rez Souza Rez Souza Vascaíno Sengbol Um abraço Para a nação Cruz Maltina Extraordinária Pessoa E advogada Sim E torcedor De um grande clube Então assim E ele E ele abraçou Essa causa É E o Todo o seu O seu Seu quadro jurídico Ali O seu estágio Excelentes Excelentes Tem uma Uma advogada Especialista Ambiental Que tocou Que fez Ficitação oral E agora Chegamos No recurso Na No resultado Recurso Três Desembargadores Que votam Então Dois Votaram A favor Pela continuidade Não é pela continuidade Da obra Na verdade Votaram Que O que A legislação Que se aplica Seria a legislação Municipal Porque houve uma mudança Na lei Sim Código florestal Mudou Mudou Então assim Áreas urbanas Quem responde É a prefeitura É a prefeitura Então assim É a responsabilidade Claro Que a prefeitura Tem O município Tem que ter Uma legislação Que já foi Votada Aqui em Blumenau Já teve Andamento Na câmara Dos vereadores E é uma legislação Que a partir Dessa legislação Dessa mudança Que te dá Confiança Que traz Uma esperança Que traz Uma luz No fim do túnel Para o Médio Não porque Ele está inovando Porque apenas Confirma O que foi feito Antes Porque antes Se tinha autorização Do município Se tinha autorização Dos órgãos ambientais Se tinha autorização De tudo Mas a lei ambiental Mudou Além dessa mudança Na lei ambiental Também já A jurisprudência Casos semelhantes No Brasil Em que os consultores E casos semelhantes Como do América As decisões São favoráveis Pela nova legislação Não Ainda falta Essa jurisprudência Acredito que É recente Essa mudança Para chegar Em jurisprudência E jurisprudência Que eu digo Nas cortes superiores Brasília Então Como aqui aconteceu Na quarta região No tribunal Da quarta região Validando Vamos falar assim A legislação municipal Que é aplicável Isso vai acontecer No Brasil inteiro Então assim Aí sim Isso possivelmente Chegue nas cortes superiores Teremos uma jurisprudência Muito mais favorável Agora De três embargadores Dois votaram Vamos falar assim A favor do América Vamos resumir assim Uma Ainda não votou Pediu vistas Ainda não votou Podemos estar Três a zero Ou Na pior das hipóteses Dois a um Que já é Favorável A Na América É evidente Que temos que esperar O resultado Da última Da última Voto Temos que também E qual será o próximo passo Um eventual recurso Pelo Ministério Público Temos que Aguardar Aguardar E entra Uma outra fase Uma outra fase Que Enfim Mas abriu-se Um cenário Extremamente positivo Extremamente positivo O que Já se Reflete No ânimo Inclusive Dos potenciais Patrocinadores Nossos Resumindo então As mudanças Na legislação E Mais essa Vitória que se encaminha Em relação ao recurso Que está lá na quarta região Em Porto Alegre Elas dão um cenário Com uma perspectiva De que o América Vai conseguir derrubar A decisão de 2021 O América A prefeitura E o prédio E a construtora Vamos imaginar Então Que Agora Em março Vamos imaginar Sim O América Consiga Desatar esse nó Do judiciário E fique livre Autorizado Para retomar Da obra A construtora Fique livre Para retomar Onde o América Vai ter concluído A sua sede Porque aí A construtora Que é responsável Pela obra Essa construtora Ela tem esse gás Já vai retomar A obra Imediatamente Tem Tem gás Tem projeto Tem Disposição Disponibilidade Interessados Recursos Falta Apenas Essa questão jurídica Falta isso aí Então Inclusive Tem um projeto Muito Muito interessante Que é Eu conversando com Três andares Vão ser Os três primeiros O subsolo Do subsolo Três as áreas Do subsolo Do América No nível Da rua Ali Há uma outra Relação A questão Vai ser um edifício Comercial Residencial Qual vai ser A configuração Ali Esse último Não É Porque Eu vi Um projeto Quando eu estive Com No escritório Do Angelito Barbieri Um projeto Isso Extremamente Fantástico Ambiental Moderno Atendendo Todos os critérios Ambientais Até por conta Do histórico Atende o plano diretor Também Atende o plano diretor Então agora Assim Detalhes Eu realmente Não saberia Mas é assim O esboço Algo fantástico Algo fantástico E aí Seria um novo clube Com a sede pronta Com o prédio Olha O clube Náutico América Ele tem um potencial Uma garra É Vamos dizer assim É da Do DNA Do clube Essa garra E Sempre reinventando E superando obstáculos Passamos por enchentes Tivemos toda a documentação Perdida Pela Uma das enchentes Fotos 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 Aquilo descolorido Aquilo descolorido E era foto Impressa Digitalizada Então assim Salvamos alguma coisa Temos isso salvo Alguma coisa Já digitalizado Mas a América A América está sempre Buscando Superando As pessoas As pessoas estão sempre com garra E reinventando E temos apoio de muitas pessoas E também A credibilidade Então assim Estamos passando Essa credibilidade Temos um patrocínio forte Agora Que possibilitou A compra de equipamento A compra de Você sabe que aqui no programa A gente tem uma A gente tem uma tradição A gente divulga O nome das empresas Que apoiam É eu não falei Porque não A gente aqui A gente sabe O quanto custa Fazer o esporte O quão difícil É fazer esporte Então Qualquer modalidade Que vem aqui A gente divulga Os patrocinadores Porque a gente Precisa reconhecer E enaltecer Esses que acreditam Na força do esporte Acreditam Que é uma cidade Ela pode ser melhor Quando se pratica esporte Quando se dá oportunidade Para jovens Praticarem o esporte Que é o caso do América Também Então a gente vai falar Que a Unimed A Unimed Está apostando No Clube Náutico América Um abraço Para o doutor Edson Pingo Que Tem uma história Também ligada Gratidão Uma história muito bonita Ligada ao futebol Da cidade O esporte Alô Pingo Aquele abraço E Esse patrocínio Está sendo direcionado Exclusivamente Para a compra De material E esse material É embarcação Embarcação Uma das embarcações Encomendadas Já chegou E vai para o batismo Dia 25 de fevereiro Faremos um batismo Atenção 25 de fevereiro É o evento No Clube Náutico América Um batismo Muita gente pergunta Mas como é que se batismo Barco Não é aquela Aquela Champanhe no casco Do navio Que vai quebrar o nosso barco Mas a gente derruba Espumante Pelo barco É bem É bem bacana E depois temos A primeira remada Na verdade Com o barco Ali no rio E um detalhe importante Serão dois Paratletas Que vão Que vão fazer A inauguração Esse barco É um barco Escola Mas olhando também Esse segmento Do paradisporto Já o outro barco Que nós encomendamos E está sendo importado Da China É o importador Do Rio de Janeiro O barco está pronto Está tendo uma confusão Lá na China De conseguir Container Lote Navio E está tendo lá Uma Última pandemia A última onda Da pandemia deles Deu uma embaralhada Então assim A China já foi melhor É E Pagamos já 70% Desse 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 barco O restante Nós vamos pagar Aqui na Na entrega Então assim Tudo Graças Ao apoio E a confiança Da Unimed Sem Nós não teríamos Não estaríamos comprando Agora dois barcos Duas embarcações Se não fosse E essa segunda embarcação Um detalhe Ela é Uma embarcação Para o É assim Aí sim Ela é adaptável É desenhada Para o O Para desporto E é a mesma embarcação Nesse mesmo Digamos Nessa mesma importação Nesse mesmo lote De importação A Confederação Brasileira De Remo Comprou O mesmo barco Que nós estamos comprando Então assim É Isso Só com Patrocinador Com apoio E aí Com certeza A Unimed Que é a diferença Para nós Maravilha Parabéns A Unimed Pelo apoio Então ao Clube Náutico América A gente precisa reconhecer Essa responsabilidade social Eu falei Eu falei sobre o para desporto Eu só queria Agora fazer uma outra Uma outra menção Digna de registro Blumenau Tem O município de Blumenau Tem O maior apoio No Brasil Para o para desporto Tem Trabalho sensacional É um trabalho Fantástico São deslocados Profissionais Professores Para atender Os paratletas É E assim É emocionante Ver o trabalho Que eles fazem Disso Disso A Confederação Brasileira De Remo Estava buscando Um local No Brasil Para ser Polo Do Remo Adaptado Que é o nome Que se diz Para os paratletas Que praticam Remo Então é o Remo Adaptado Olhando o cenário Nacional Veio Blumenau Ah é Não pode ser o Polo Então E foi Ah é Foi 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 Escolhida É Escolhida Nomeada E consagrada Blumenau Como Polo Do Remo Adaptado No Brasil Olha só Olha A responsabilidade Que cai agora Para o clube Que recebe Esses atletas E aí Eu vou agora Finalizar Dizendo O porquê De ter como Premissa De ter como Prioridade Acessibilidade Blumenau É Polo Nacional Do Remo Adaptado Então Temos que oferecer Temos que dar Temos O atleta O paratleta Em Blumenau Só está faltando Esse empurrão E veja Como que Um embargo Atrapalhou Atrapalhou De uma maneira Então eu não vou entrar No mérito jurídico Das teses jurídicas Que cada um Tem a sua Agora Olha Vamos ter um pouquinho Mais de sensibilidade Olha só Quantas pessoas Que podem ser beneficiadas Não temos mais estrutura Por conta Então assim Não vou entrar Em méritos jurídicos Mas eu quero dizer Que o nosso Trabalho social Pode ser visto Às seis da manhã Com a garotada Na água Até às oito da noite Com o último horário Que nós temos Dependendo do dia O paradosporto Com o apoio Da prefeitura Que traz Que traz A galera De carro De vã Enfim Traz a galera Para o clube E aí temos Sem esse apoio Não teria como Então O registro A esse trabalho Incrível Feito pela prefeitura De Blumenau E a responsabilidade Que agora Está caindo Para quem Para quem tem O local Onde se pratica O esporte Muito bem Você acredita que O nó jurídico Para a construção Do prédio Está desatado Ainda esse ano? Nossa Eu tenho Uma Não vou dizer fé Eu vou dizer Uma credibilidade Porque não fé também Eu sou uma pessoa De muita fé Mas uma credibilidade Porque A despeito De ali ser Um local Diferenciado Urbano Consolidado Que se chama Área urbana Consolidada Toda essa Tese Todos os argumentos Jurídicos Que possam ter Mudou a legislação Então assim Essa mudança E é um clube Que tem o maior interesse Em preservar o rio Porque ele precisa Do rio Um dado interessante Em parceria Com a Unimed A Unimed Também tem Essa visão Ecológica Assim como nós temos Nós periodicamente Fazemos uma limpeza Na margem do rio Que é na frente Do rio Pneu Tampa De vaso sanitário Aparece de tudo Meu Brasil brasileiro Ali aparece de tudo E nós estamos Numa curva Numa curva De rio Que é fácil De acumular Então a gente limpa Aquilo com frequência Mas a Unimed Está fazendo isso Em larga escala O ano passado Em setembro Foi feito O nosso rio O nome Nosso rio E tiramos toneladas De lixo Com várias Várias entidades Juntas E teremos Uma outra edição Agora dia 25 De março 25 de fevereiro Batismo Do barco 25 de março Mais uma etapa Da limpeza Do rio E ali O QG O operacional Fica concentrado Ali no América Muito bem Renato Olha eu quero agradecer A tua participação A gente Precisa encerrar Aqui o programa Passa rápido Passou rápido Sim Mas a gente conseguiu Explorar bem Trouxemos bastante Informações Renato Que foi reeleito E vai seguindo O comando Do Clube Náutico América Com esse desafio De ampliar A acessibilidade Do clube E resolver Desatar esse nó Na justiça Também Para a construção Para finalizar Essa novela Interminável Da construção Do prédio Para que o Clube Náutico América Possa avançar E ampliar Esse importante Serviço prestado Aqui na nossa cidade Então Renato Quero te agradecer Coloca Deus A frente de tudo Sempre Sempre Coloca Deus A frente de tudo Que ele vai Ele abre caminhos Vai abençoar E temos Um grupo Muito forte De pessoas Com essa fé Certo E acredito Que estamos Fazendo o bem Estamos fazendo O social Estamos acreditando Estamos firmes Estamos caminhando Passos firmes O clube não pode ser Mais prejudicado Não Acho que falta Um pouco mais De sensibilidade Daqueles que Tem a caneta Poder judiciário Olhar Os relevantes Serviços prestados Pelo Clube Náutico América Clube que tem interesse Em preservar E cuidar do Rio Também Porque utiliza o Rio E as oportunidades Que o América Dá para os nossos jovens Então Sensibilidade Bom senso Aos homens Que tem o poder De decidir Renato Grande abraço Felicidades Um abraço Da família América Obrigado Obrigado E a gente vai Fechando aqui Mais uma edição Do programa O Município Esportes Obrigado Para você também Que nos acompanha Aqui no portal Município Blumenau A maior audiência Do vale Atropelando Tchau pessoal Tchau 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 Tchau